Me causa espanto, eu acho que o Brasil está profundamente adoecido moralmente, porque nós estamos falando aqui há 10 minutos de uma pessoa chamada Sérgio Moro, e ele está sendo tratado aqui como se fosse uma pessoa que merecesse todo o nosso respeito, uma pessoa muito digna, muito correta, enquanto que ele é uma pessoa que tramou junto a um acusador para colocar uma pessoa na cadeia. E apenas porque a nossa democracia é juridicamente muito imperfeita, ele logrou virar senador da República. Então é feita uma ameaça à vida dele, que é um fato profundamente lamentável. Ninguém, ninguém tem que ser ameaçado de coisa alguma. Mas me desculpem, milhões de brasileiros são ameaçados de morte todos os dias pela pobreza em que vivem, pela proximidade que são obrigados a viver com o crime organizado, e agora este homem moralmente desqualificado recebe toda essa atenção, porque ele agora foi vítima de uma ameaça também. Pera lá, eu acho isso uma doença brasileira, eu estou muito mais preocupado com milhões e milhões e milhões de outras pessoas que estão permanentemente ameaçadas e que não serão noticiadas aqui, nem em outro lugar nenhum, porque não tem o prestígio que o povo traz para as pessoas. Esse é o meu ponto de vista, por isso que digo, há uma questão de linguagem. O fascismo brasileiro, ele exerce o domínio sobre as consciências do povo ao controlar os discursos. Então, quando eu fico um comentário a respeito do nosso próprio programa, daquilo que nós estamos fazendo aqui, é um convite a vocês, que são profissionais disso, eu não sou, que reflitam sobre esta prática, onde simula-se algo que é muito semelhante a um diálogo, mas que na verdade é uma sucessão de monólogos. E eu me explico, o diálogo pressupõe um sincero interesse no pensamento do outro. Se nenhum de nós aqui temos um sincero interesse no pensamento do outro, nós vamos apenas ouvir e esperar a nossa vez de falar e então confirmarmos aquilo que sempre achamos, porque não estamos nos deixando modificar em momento algum pelo pensamento do outro. E não é só apenas, amigos, este programa. Eu vim a este programa porque queria viver a experiência de estar dentro destes programas, que são pretensos debates e que, na minha opinião, me desculpem, não são debates. São monólogos que empobrecem, mais uma vez, a mobilidade do pensamento. Pedro, posso contar? Eu, da minha parte, brevemente, estou profundamente interessado sim no que você está falando e por isso quero estabelecer aqui uma troca e um diálogo. Porque eu acho que existe uma resposta para esse questionamento que você coloca, que não coloca uma notícia dessas ou a escolha de dar essa notícia numa luz tão ruim. Veja, você tem uma opinião muito negativa sobre o Sérgio Moro. Perfeito, direito seu. Outras pessoas têm opiniões diferentes. Tem pessoas que têm opiniões as mais profundamente negativas sobre o Lula, também direito delas, outras têm visões diferentes. Agora, Lula, Sérgio Moro, eles são representantes dos brasileiros. Um é presidente da República, outro é um senador brasileiro. Não, eu estava rindo aqui porque é engraçado, o colega está com dificuldade, porque a voz faz um eco, né? E, às vezes, o eco da voz da gente realmente atrapalha o nosso próprio pensamento. Eu achei só simbolicamente engraçado isso. Mas eu queria dizer, que vocês me permitem, que acho que a dificuldade de diálogo é algo natural do ser humano, sabe? E eu trabalhei em televisão a minha vida inteira, então, assim, não sou jornalista, não tenho o hábito que os colegas têm de estar todos os dias dando notícias e tal, mas tenho um hábito muito grande com a comunicação através do meio eletrônico, sabe? E o meio eletrônico, para quem está assistindo em casa, ele cria uma dificuldade ainda maior de ser permeável à ideia, que não é a ideia que você já tem. E nós estamos falando do Brasil como se o Brasil não tivesse vivido nos últimos seis anos sob um regime muito agressivo à democracia, entende? Eu acho que não podemos mais falar do Brasil como se o Brasil não tivesse votado na presidência da República um torturador, um homem que defende a tortura e que até hoje há milhões e milhões e milhões de brasileiros que defendem um homem que defende a tortura. E nós tratamos desse fato como se ele fosse um fato corriqueiro da nossa vida democrática. É bom lembrar que Sérgio Moro foi ministro da Justiça de um regime fascista. Então, quando falarmos de Sérgio Moro, não é uma questão meramente de opinião, eu gosto ou não gosto, não, é uma questão de fatos. Ele foi ministro da Justiça de um regime liderado por um torturador. Ou eu estou dizendo uma inverdade? Que Jair Bolsonaro é um torturador? Que ele era um torturador literalmente, acho que não, Pedro. Ele era um apoiador da tortura, ele deu diversas declarações nesse sentido, mas acho que não consta que ele tenha torturado ninguém pessoalmente. Eu vou lembrar o momento em que ele torturou uma pessoa pessoalmente. Quando ele fez o voto dele a favor da abertura do processo do impeachment de Dilma, ele fez um elogio ao torturador dela, na presença dela. Pois bem, me desculpem, elogiar o torturador, no caso um torturador condenado, na presença da vítima torturada, é reincidir no ato de tortura. Ele fez isso publicamente. Esse é um ato de tortura. E outra coisa, defender a tortura é também um ato de tortura. Então, ele é um torturador. E Sérgio Moro serviu ao torturador. E, no entanto, nós estamos discutindo aqui, se Lula falou, se Sérgio Moro disse aquilo, como se Sérgio Moro fosse uma pessoa que merecesse o nosso respeito. Me desculpem, Sérgio Moro é uma pessoa desprezível, não é questão de opinião. Ele foi ministro da justiça, do governo, de um torturador. É isso que me espanta, que esse debate, como eu digo, fique fingindo que o Brasil não passou pelo que passou. O Brasil não é o mesmo que era antes. O Brasil tem que olhar na sua própria cara e ver que é um país fascista, um país que botou na liderança um homem torturador. Nós não podemos estar fingindo que isso não aconteceu, que é uma questão de opinião, que é uma questão de gosto. Ah, você gosta de Sérgio Moro, eu não gosto de Sérgio Moro. Não é, eu não gosto nem tanto assim de Lula, se vocês querem saber. Não é disso que se trata, é outra história, amigos. O Jair Bolsonaro era presidente da República, eleito por um segmento da população brasileira. Evidentemente, tem declarações dele que todos nós criticamos aqui. O passado, que aos poucos também foi sendo revelado. Tudo como a gente faz ao longo de cada governo. Sim, amigo, que nós só não sofremos um golpe de Estado efetivo porque Donald Trump não se elegeu nos Estados Unidos. Eu acho que se o Trump tivesse se eleito, se reeleito, muito provavelmente ele apoiaria um golpe de Estado no Brasil e o grupo desse Jair Bolsonaro e as pessoas em torno dele, eles não têm nenhuma timidez em dar um golpe de Estado aqui no Brasil. E eu vejo essa nossa conversa aqui, que é uma conversa que a gente humanamente tenta descontrair, porque ninguém aguenta ficar tão preocupado e tão sério o tempo todo. Mas eu, sinceramente, não tenho vontade nenhuma de me descontrair quando o assunto é esse. Eu acho que o fascismo brasileiro, ele imobilizou o pensamento. Ah, 44% de sair matar o pesquisa de pessoas que o Brasil viram um país comunista. O que é um delírio absoluto, né? E, na minha visão, uma das coisas que fez o pensamento de ficar imobilizado é a ausência de uma sincera dialética no jornalismo, entende? Por isso que eu insisto nesse ponto. Nenhum capitalista que investe na venda de informação paga para ouvir o que não quer. Nós, jornalistas, aqui eu estou sendo irônico, eu não sou jornalista, temos que botar na mesa do público a opressão que nós sofremos dos nossos empregadores. Nós não temos total liberdade. Ah, eu vou falar de mim. Na TV Globo, quando eu trabalhei, eu habitei a interseção ideológica possível entre eu e os interesses da TV Globo. Mas eu não sou jornalista. A minha matéria-prima não são fatos, são invenções. Talvez seja mais fácil para mim dialogar com os interesses do vendedor do meu trabalho do que para vocês, jornalistas. E eu pergunto a vocês, vocês são pessoas livres? Vocês, quando vão trabalhar, vocês sentem alguma pressão do interesse do capitalista que emprega vocês? Olha, está na hora da entrevista, o ministro da chefe da SECOM, Paulo Pimenta, está no ar aqui com a gente. Houve um pequeno atraso para começar essa entrevista. Agora ele está disponível. Tchau, tchau.